Oi gente, hoje eu tô com um microfone aqui pra gente fazer um, pra tirar a tinta do plástico aqui. Então a gente vai usar esse microfone pra ver o efeito do barulho, como é que vai, tá? Então vamos! Então vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal